Que a vida não acaba no túmulo Que a vida não começa no óvulo Você é apenas aquela força Que te leva, leva, leva É que antes de nascer e depois de morrer Você já existia, continua a viver Que a vida nos permite um estudo Que o dia nos reserva um novo mundo Que a vida não acaba na tumba Que a vida não começa no óvulo Você é apenas aquela força Que te leva, leva, leva É que antes de nascer e depois de morrer Você já existia, continua a viver Que a vida nos permite um estudo Que o dia nos reserva um novo mundo Novo mundo, novo mundo, túmulo Novo mundo, óvulo Pá, pá, pá Que a vida não acaba no túmulo Que a vida não começa no óvulo Você é apenas aquela força que te leva, leva, leva É que antes de nascer e depois de morrer você já existia Continua a viver que a vida nos permite um estudo Que o dia nos reserva um novo mundo, novo mundo Que a vida não cessa na tumba, que a vida não começa na concepção Você, você, você sabe o que você é Espírito, não parem A vida não acaba no túnel A vida não começa no óvulo Você é apenas aquela força que te leva, 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 leva É que antes de nascer e depois de morrer você já existia Continua a viver que a vida nos permite um estudo